Música Nesta terça-feira, em sessão extraordinária, foi aprovada a mensagem do governo que autoriza a contratação de empréstimo até o valor de 3 bilhões e 50 milhões de reais com garantia da União. Os recursos serão utilizados para financiar despesas dos leilões de pagamento previstos no plano de recuperação fiscal. Será aplicado o critério de leilões reversos, ou seja, os fornecedores que oferecerem o maior desconto terão prioridade para a quitação da dívida. O governo deve cerca de 12 bilhões de reais para estas empresas. Quem der o maior, oferecer o maior desconto para o governo, para quitar a sua dívida, terá prioridade para acessar esses recursos. Lembrando que esse recurso só pode ser aplicado no pagamento de credores através desse leilão reversa, não pode ser aplicado para mais nada, e só a partir do momento que alcançar a taxa necessária para o governo para compensar os juros que o governo vai acessar esse dinheiro. Emendas incluídas pelos deputados determinam que o governo deve enviar à Alerja um relatório sobre a aplicação dos recursos e que a assinatura do contrato de empréstimo só poderá acontecer depois da quitação de salários e 13º atrasados de servidores. Também aprovada a emenda dos deputados Luiz Paulo, Carlos Osório e Paulo Ramos, que revoga uma lei de 2011 que autorizava o Rio Previdência a vender ativos. Extingue a lei que permitia o Rio Previdência a fazer operações de empréstimos, securitizações no mercado interno e externo, dando como garantia futuras receitas de royalties e de participação especial, como aconteceu recentemente na operação de 600 milhões de dólares e como 2013 e 2014 aconteceram em três operações de 6,1 bilhões de reais. Na sessão ordinária foi discutido o veto do governador a nove artigos incluídos pelos parlamentares, a mensagem que trata do plano de cargos e salários do setor da saúde. O texto enviado ao Alerja em abril previa que os reajustes dos servidores só entrariam em vigor após o fim do regime de recuperação fiscal. Por emenda, os parlamentares alteraram o texto, que passou a admitir reajustes salariais em 48 meses após a aprovação do projeto e condicionados à autorização do Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal. O governador havia vetado essa parte do texto, mas o veto foi rejeitado em plenário. Nós acreditamos que é possível encaixar, como eu disse anteriormente, dentro do plano de recuperação fiscal, tem que ser feita uma conta responsável. Eu acredito que com o trabalho dos deputados, com técnicos da fazenda também, a gente possa levar esses números até essa equipe que acompanha o plano de recuperação fiscal para que definitivamente coloque em prática o plano de cargos e salários da saúde. Outros artigos que tratavam de remunerações, requisitos para reajustes e progressão de carreira, além da origem dos recursos para esses pagamentos, também retornaram ao texto da lei. Depois da sessão, os parlamentares se reuniram na presidência da casa com representantes da Procuradoria-Geral do Estado. Eles discutiram uma forma de evitar que a constitucionalidade dessa lei seja questionada na justiça. Nós temos dados, números suficientes para que a gente possa garantir esse aumento. Por quê? Porque a saúde vem, de alguns anos, não alcançando os 12%. E a relação gasto com o pessoal da área da saúde é muito, muito pequena. Então, isso já só a questão da obrigação dos 12% já seria o suficiente para que a gente possa garantir esse aumento. Mas, como nós fizemos desde o início, negociado, conversado, esse é o entendimento que a gente quer buscar e avançamos. Os deputados também analisaram o projeto da deputada Zeidã, que trata da convocação pelo governador de policiais e bombeiros da reserva. De acordo com a proposta, o governo poderá designar esses servidores para suprir necessidades das instituições no combate à violência. O policial ou bombeiro convocado deverá aceitar o trabalho de forma voluntária e o prazo máximo será de dois anos, prorrogável pelo mesmo período. O local de trabalho terá que ser próximo ao da residência do servidor ou da última unidade em que ele trabalhou. A idade máxima para a convocação será de 52 anos para cabos e soldados, 56 para subtenentes e sargentos e 62 anos para os oficiais até o posto de capitão. O servidor não pode ter sido condenado por crime doloso e não pode estar no exercício de outra função pública. Será acrescida a gratificação de um terço sobre o salário que o policial ou bombeiro já recebe na reserva. O texto agora segue para a sanção do governador. Isso ajuda, na verdade, os municípios do interior. Os municípios ficam sempre em terceiro plano, em quarto plano, na política de segurança pública do Estado. A prioridade é sempre a capital, Rio de Janeiro, e cidades maiores, como São Gonçalo, Niterói, alguns municípios da Baixada. Quer dizer, o prefeito, o gestor municipal, a gestora, vai poder contratar e selecionar esses policiais e vai pagar direto. Não vai precisar passar o recurso para o governo do Estado e nem vai esperar que o governo do Estado faça a seleção. Os estaleiros do Estado do Rio podem ser obrigados a utilizar a chamada água de reuso nos serviços de manutenção e reparo dos navios. Esta água pode ser captada da chuva ou do mar e passa por um tratamento especial. Os estaleiros terão dois anos a partir da aprovação do texto para se adaptar à medida. O projeto do deputado André Lazzaroni foi aprovado em segunda discussão. A ideia é preservar a nossa água potável, diminuir o consumo de água para que a gente possa ter água para a população. Os estaleiros, a partir desse projeto de lei sancionado pelo governador, eles terão que necessariamente se adaptar e reutilizar a água que hoje é utilizada na lavagem de cascos, enfim, de todo o processo de construção de navios e de reformas. Analisada ainda a proposta que proíbe a prática da eutanásia em cães e gatos. Texto do deputado Geraldo Pudim prevê exceção apenas em casos de doenças infectocontagiosas graves ou incuráveis que sejam transmissíveis aos humanos ou para outros animais. A matéria recebeu seis emendas. E o ex-deputado Milton Rangel quer o plantio de árvores nos canteiros centrais e laterais das rodovias do Estado. O objetivo é a preservação ambiental no entorno das estradas, a redução do índice de acidentes e para evitar a erosão do local. O texto recebeu oito emendas. Os deputados Marta Rocha e Samuel Malafaia querem alterar a lei que regula a divulgação do serviço Viva Voz 132 do governo federal, que orienta e informa sobre a prevenção ao uso de drogas. A mudança quer garantir que as sanções administrativas aos órgãos que descumprirem a regra sejam aplicadas por meio de notificação aos responsáveis e que sejam feitas sindicâncias ou processos disciplinares que garantam o direito à ampla defesa. A matéria foi aprovada. Nesta quarta-feira, os deputados começaram a discutir o veto do governador a alguns trechos do projeto que estabelece os pisos salariais do Estado. O primeiro artigo analisado pelo plenário foi o que determina a jornada de 30 horas semanais para trabalhadores da área de enfermagem. Mas a votação caiu com falta de quórum e volta a pauta na semana que vem. O tema continuou sendo discutido no expediente final. O deputado doutor Julianelli pediu apoio dos parlamentares para derrubar o veto do governador a jornada de 30 horas da enfermagem. Eu acredito que na semana que vem os deputados, como eu falei, como representantes do povo fluminense vão estar sensíveis a esse pleito de 30 horas semanais. Porque isso não são 30 horas. Na verdade, são 60 horas. Porque muitas dessas auxiliares trabalham em dois lugares em função do salário baixíssimo que é praticado. E para garantir a sobrevivência das suas famílias, elas dobram de serviço. Sai de um serviço para entrar no outro. O deputado Luiz Paulo disse que a Alerj deve rejeitar as contas de 2017 do governo do Estado. Tecnicamente, as contas são insustentáveis. Eu tenho certeza absoluta que o Tribunal de Contas vai encaminhar, sugerindo que o parlamento rejeixe. Eu já estou preparando o meu voto na comissão de orçamento, onde eu faço voto escrito, pela rejeição das mesmas. Posso ganhar ou perder. O resultado lá será duro. Pode ser 4 a 3 para um lado ou para o outro. Agora, aqui no plenário, acho que é muito difícil que o governo tenha a maioria dessa vez para aprová-lo. Mas, vamos ver. O deputado Paulo Ramos quer agendar uma audiência pública da Comissão de Segurança da Alerj para ouvir os responsáveis pela investigação do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Todos nós queremos que todos os homicídios sejam esclarecidos. O caso da vereadora Marielle alcançou essa dimensão. A Polícia Civil tem esse desafio. Mas, a pressão que está sendo feita é algo que é inaceitável. Informações privilegiadas, inclusive, inacreditáveis as informações divulgadas. Imaginar, por exemplo, e eu não acredito que a Polícia Federal teria tomado o depoimento de uma testemunha. No círculo militar, na Urca, nem é o local apropriado. E o deputado Jânio Mendes defendeu regras mais claras para o incentivo à produção de petróleo nos campos maduros. Nós defendemos que os critérios fixados pela ANP para a redução de roia de petróleo a fim de estimular a produção em campos maduros, elas venham com critérios objetivos, de modo que resguarde o direito do Estado e dos municípios naqueles espaços de produção já existentes e que essa redução se dê somente naquilo que for o incremento na produção. Ou seja, mais petróleo, mais royalties. E não, menos royalties, mais petróleo. Para que a gente possa ter um aumento na arrecadação dos municípios. Nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto do deputado Luiz Paulo, que altera a Lei do Bilhete Único Intermunicipal. No item que trata do subsídio pago às empresas de transportes, será incluído um artigo para reduzir de forma proporcional os valores repassados pelo governo para pagar o benefício. A redução deverá ser feita após estudos econômicos e financeiros. O parlamentar destaca que a medida será possível por causa do aumento do número de passageiros. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Na economia, existe um conceito, que é um conceito da economia em escala. Quando você vende um produto e tem uma produção pequena, ele tem um preço. Se esse produto tem escala, em vez de ser 100, são um milhão de produtos, esse preço reduz. Chama-se economia de escala. O mesmo conceito, eu quero que aplique a tarifa. Porque acho que nós podemos ter uma redução, por exemplo, a xeologia, que saiba uns 10%. O projeto do deputado Rosenberg Reis, que cria no estado do Rio a Delegacia Especializada de Repressão à Pedofilia, recebeu uma emenda. A unidade será responsável por abrir inquéritos para investigar abusos sexuais, pornografia infantil, exploração sexual e outros crimes que afetem crianças e adolescentes. A Delegacia da Criança abrange todos os crimes, todos os atos cometidos contra as crianças. Mas esse tem que ser um assunto tratado especialmente para combater diretamente esse criminoso que está se espalhando em toda a Baixada Fluminense, ao estado do Rio de Janeiro. Passou pelo primeiro dia de discussão em plenário o projeto que define as diretrizes para a lei orçamentária do governo do estado para 2019. O texto retorna mais uma vez ao plenário antes que seja aberto o prazo para os parlamentares apresentarem emendas. Eu acho que o que a LER tinha que ter feito com essa LDO, com essa mensagem, é tê-la devolvido ao Palácio Guanabara, com recomendações, inclusive, para que essas áreas, diria, mais desafiadoras da gestão das finanças, da gestão fiscal do estado, estivessem contidas na LDO. Revisão da política de isenção tributária, metas para o combate à sonegação fiscal, metas para a cobrança da dívida ativa do estado e metas para resolver, ainda que gradualmente, resolver o problema muito volumoso de restos a pagar em várias áreas estratégicas do governo. Os pet shoppings do estado que vendem animais de estimação devem disponibilizar um espaço para promover a adoção. Segundo a proposta do deputado Luiz Martins, as lojas que não comercializam animais devem promover eventos de adoção por meio de parcelias com ONGs. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Concessionárias de energia elétrica podem ser proibidas de interromper o fornecimento do serviço em residências onde vivem pessoas com doenças que necessitam do uso contínuo de aparelhos. Para ter o direito garantido, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, além de comprovar a condição de saúde. O projeto foi aprovado. Também aprovado o projeto que garante isenção do pagamento de pedágio para veículos que o proprietário more ou trabalhe no município em que está localizada a praça de cobrança do pedágio. Para ter o benefício, o veículo deve estar credenciado pela concessionária, o município ou o estado quando não houver concessão da via. A proposta da deputada Lucinha e do ex-deputado Domingos Brazão segue para análise do governador. O município de Itaboraí vai ser importante, de Belforrocho e outros municípios também, que a praça do pedágio acaba impedindo a atividade econômica dentro do próprio município. Tem uma lei muito importante que também vai pegar, no caso, o Rio de Janeiro, que no caso é a linha amarela, que não pode ter cobrança de pedágio para quem mora no próprio município. A não ser quando mora no município mais distante. Então essa lei é importante e a população vai agradecer muito. Foi aprovada a proposta do deputado Paulo Ramos que cria o Conselho Estadual de Proteção aos Animais. 11 representantes de órgãos públicos do estado e 11 de instituições da sociedade civil vão compor o conselho. O projeto segue para a sanção ou veto do governador. Espero que o governador sancione e brevemente os protetores de animais, aqueles que lutam em uma luta muito bonita, uma causa justíssima, sabendo dos maus tratos, eles possam estar reunidos num conselho mobilizando sugestões para que o estado do Rio de Janeiro possa ter uma política ou ter políticas de proteção animal que realmente protejam os animais. No expediente final, o deputado Valdeck Carneiro defendeu a contratação de professores que passaram em concursos públicos do estado. 923 professores aprovados em concursos públicos para a rede estadual de educação em 2011, em 2013, em 2014. Foram chamados pelo estado, convocados para prestar exame admissional, pediram demissões de seus trabalhos, abriram conta corrente por orientação do estado e desde então nunca mais receberam uma palavra do estado. O Ministério Público Estadual dialogando com a Assembleia Legislativa, com a Comissão de Educação e com os professores, é claro, entrou com uma ação na justiça para garantir o direito desses professores. Foi vitorioso, até em segunda instância. O Tribunal de Justiça do Estado deu guarida ao Ministério Público e reconheceu o pleito dessa ação judicial. Os professores têm que garantir as suas vagas porque lutaram por elas, foram conquistadas por concurso público e o estado vem demonstrando sucessivamente nenhuma vontade política para nomeá-los, só o fez recentemente por decisão judicial. Nós vamos continuar lutando para que esses professores conquistem as suas vagas por direito. O deputado Anderson Nogueira elogiou a festa de comemoração pelos 200 anos da cidade de Nova Afriburgo. As pessoas foram às ruas, milhares de pessoas de todas as idades celebrar, acima de tudo, a cidade, acima de governos, acima de políticos, acima daquilo que é prédio. Foram comemorar as pessoas que fizeram, que fazem e aqueles que virão para fazer essa bela história que Nova Afriburgo nos oferece.